Eu esperei muito para esse dia chegar, foi mais de um ano planejado um casamento, dois anos de relacionamento e eu estou muito feliz por finalmente poder realizar esse sonho, por poder estar me casando com o grande amor da minha vida e não tenho nem palavras para expressar o quanto eu estou feliz. Minha princesa, meu amor, estou aqui para te deixar essa mensagem e dizer que eu te amo muito, que você é a mulher da minha vida, que desde que eu te conheci a minha vida mudou e mudou para muito melhor. Que sejamos felizes até lá, velhinhos, de bengalinha, andando juntos. E te amo, só isso, te amo muito. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor, pra sempre vou te amar. Mas talvez você não entenda, essa coisa te fazer o mundo acreditar. Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Mas talvez você não entenda, essa coisa de fazer o mundo acreditar. Acreditar que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. 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 Mas talvez você não entenda, você não entenda, essa coisa te fazer o mundo acreditar. Que meu amor. Não será passageiro, chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Janeiro a janeiro